Oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? A paz de Deus com todos. Eu não queria gravar esse vídeo falando desse assunto que tá... Eu acho horrível, sabe? Eu... Vou pegar meu café. Eu acho horrível usar a tragédia dos outros pra fazer vídeo na internet e só que, gente, quando o fato é casamento, divórcio, cristãos, quando tá tudo isso envolvido, isso me abala tanto, isso me abala tanto que eu não consigo ficar bem, eu não consigo... Ai, eu não consigo não sentir na pele, porque quem já passou por um casamento abusivo sabe. Sabe essas pessoas que... que se acham melhores do que os outros porque, graças a Deus, nunca passou por um casamento abusivo, um relacionamento abusivo? Esses dias eu vi até um pastor famoso aí falando sobre divórcio, né? Deus não se agrada do divórcio, gente, isso aí é fato. Só que... Vocês acham que Deus se agrada de um casamento abusivo? De uma pessoa que tá fingindo que é crente? Que tá te maldizendo todos os dias? Que tá abusando da mulher? Que tá ameaçando de morte? Vocês acham que Deus quer isso pra alguém? Deus une duas pessoas pra se ajudar, pra uma apoiar a outra, pras duas ser melhores. Lógico que às vezes é a própria pessoa que comete o erro de casar com a pessoa errada. Não foi nem Deus que colocou na vida dela. Só que, gente, errar é do ser humano. Agora, você acha que Deus quer que a pessoa continue num casamento ruim? Gente, olha, igual a situação dessa cantora, Sara Mariano, o cara matou ela queimada. Agora, eu quero que essas pessoas que são contra o divórcio, que fica aí falando e falando, se ponha no lugar dessa mulher. Ela só não se divorciou antes, essa Sara, por causa do dinheiro, porque ela era cantora, gravava hinos e tudo, e ela ficou com medo de ficar mal vista, foi assim que eu entendi. E ela tinha uma agenda pra cumprir. E medo da igreja, por causa da situação da igreja, porque fica uma situação chata. Gente, quando você frequenta uma igreja, você tem um ministério, você tem uma responsabilidade, é complicado. Só que o que vem em primeiro lugar? A vida não vem em primeiro lugar. A paz não vem em primeiro lugar. A comunhão com Deus não vem em primeiro lugar. Não estou falando que a gente não tem que orar e esperar em Deus. Muitas vezes, Deus pode entrar no coração e fazer uma obra. Agora, quando chega na situação do cara ameaçar de morte, abusar fisicamente, psicologicamente, humilhar, ameaçar, gente, meu Deus do céu, isso aí é causa de polícia, não é causa de religião, não é causa de igreja, não é causa de pastor resolver. Gente, isso aí é causa de polícia. Tem que separar sim, tem que pedir medida protetiva, tem que se esconder de uma pessoa dessa. Tá certo, às vezes a pessoa tá disposta a aguentar, igual ela falou assim, só a morte que vai separar, porque é eu que pedi esse casamento. Será que Deus queria que ela morresse dessa situação? Eu quero que vocês pensem. Será? Eu tô gravando dentro do carro, porque eu nem quero que meus filhos escutem essa barbaridade. eu fico muito chateada. E esses dias também. Outro vídeo que eu fiquei assim, horrorizada, um senhor da congregação de 88 anos, ficou viúvo do primeiro casamento e casou novamente, uma irmã de 63 anos. Ele passou tanta dificuldade no casamento dele, tanta humilhação, que ela jogava tanta barbaridade na cara dele, que ele se matou, gente. Ele tirou a própria vida, ele mandou um áudio pro irmão, falou assim, olha irmão, eu não aguento, eu não aguentei, tô findando aqui a minha jornada e fala pros divorciados, fala pros viúvos, toma muito cuidado. Gente, casamento é uma coisa muito séria, muito, muito séria. e eu tô, olha assim, meu Deus do céu, e por que que esse irmão não divorciou? Principalmente pensando na, 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 na sua situação diante a igreja. Igual esses dias veio uma irmã aqui, que ela ficou viúva duas vezes e ela separou do, do segundo, do terceiro casamento porque ela tava sofrendo um relacionamento muito abusivo ainda com a filha dentro de casa. gente, o divórcio não tá condenando ninguém pro inferno. Não tá. O divórcio, é, Deus não se agrada do divórcio, mas Deus não se agrada da mentira, Deus não se agrada da inveja, Deus não se agrada do pecado, Deus não se agrada da gente ficar falando fofocando por aí, Deus não se agrada de um monte de coisa que às vezes não incomoda as pessoas, mas agora a pessoa prefere ficar num relacionamento ruim porque o divórcio vai, a pessoa vai ficar mal vista na igreja. Gente, eu tô falando isso porque a responsabilidade que, a pressão que a igreja faz sobre as pessoas é muito grande. não tô falando que Deus se agrada do divórcio, não tô incentivando ninguém a divorciar, mas se você passa por um relacionamento abusivo, se você tá sofrendo no teu casamento, teu marido não te ama, tua esposa não te ama, só te maltrata, fala coisas pra te ofender, pra te humilhar, pra te diminuir. Não tem que suportar isso, procura ajuda, procure psicólogo, procure a polícia, procure ajuda, não aceite isso, Deus não quer isso. Gente, chegou gente, eu vou ter que atender ali, mas era isso que eu queria falar. Deus abençoe a todos.